Melhor se vestir, meu turno já acabou e eu ainda quero deixar vocês duas lá na kitnet. Ai, filha, que bom que você tá aí. O rapaz avisou, não avisou? Pois é, peguei no sono naquele outro quarto. Fui testar o colchão. Tem comparação, Isabel. Muito melhor. Esse daqui me deu uma falta de ar. Filho, o bom foi que eu acordei cheia de energia pra gente fazer a nossa mudança. Tudo pronto, Isabel? Vamos, filha. Eu não vou. Como assim não vai? Eu não vou. Eu decidi. A história é essa agora, Isabel? Eu não vou ficar pulando de um lugar pro outro feito uma criminosa. Eu não fiz nada. Eu vou ficar aqui no hotel até eu decidir o que eu vou fazer da minha vida. E eu? De você a gente não pode dizer o mesmo. Você é uma foragida. Tem motivo de sobra pra fugir, pra se esconder. Filho, você tá propondo que eu fuja sozinha? Não. Já que você não vai conseguir se esconder a vida inteira, porque ninguém é capaz de fazer isso, eu tô propondo que você se entregue. assim os teus problemas todos acabam. É isso. Eu me entrego pra polícia e você se livra desse fardo, desse peso morto que eu me transformei. Sua vida tá resolvida, não é? Você toca lá pra frente e me esquece. Como se não tivesse nenhuma obrigação comigo. Isabel, você jurou. Você jurou que você nunca ia me abandonar. Eu não tô te abandonando. Só tô encarando os fatos. Não dá pra fugir a vida inteira. Mais cedo ou mais tarde, a polícia vai te achar e você vai ter que pagar pelo que fez. Só que até lá eu não tô mais afim de ficar me escondendo por conta de um crime do qual eu fui a maior vítima. Me deixa sozinha, Isabel. Mãe. Mãe, eu te adoro. Eu nunca vou te abandonar. Eu só não acho certo você ficar fugindo e eu também não acho justo comigo mesma passar a vida inteira. Me deixa sozinha, Isabel, por favor. Eu tô lá embaixo. Vocês não vão mais pra kitnet? Pelo menos não nesse momento. Cadê tua mãe? Tá lá em cima. Escuta. O que é que tá pegando agora? Ela pediu pra eu ficar sozinha. Vocês duas é barbaridade. Tinha nunca vi gente mais complicada. Olha, eu já tô terminando meu plantão. Eu tô aqui nesse hotel há quase 24 horas. Preciso descansar. Você acha que ela vai demorar muito? Não sei. Faz o seguinte, vai descansar, vai. Deixa que a gente se vire. Escuta. Tá aqui meu celular. Se vocês resolverem se mudar pra kitnet, me avisem. Mas agora preciso ir pra casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se ela acha que pode me abandonar assim depois de tudo que eu passei por causa dela, se ela acha que pode se livrar de mim assim, desse jeito. Não, Isabel, você não perde por esperar, teu coração ingrato vai transbordar de tanto remorso, cinco, mais do que suficiente. A CIDADE NO BRASIL